Acordou? Ei! Ah, até que fim acordou! O que é isso? Por que eu tô amarrado? Eu vou te fazer umas perguntas e eu quero respostas! Se pergunta! O que você tava fazendo ontem, entre 10 horas da noite e 6 e meia da manhã? Ontem! Responde logo! Calma mãe, eu vou responder! Eu tô esperando! Ontem, entre 10 horas da noite e 6 e meia da manhã, eu tava dormindo! Ontem, quando eu fui dormir, eu contei as minhas tapué e tava tudo lá! Mas hoje, quando eu acordei e fui olhar, misteriosamente sumiu uma! E eu tô achando que foi você que pegou! Não! Eu não peguei tapué nenhum, não! Uma tapué rosa redondinha! Você tem certeza que você não viu? Eu não vi não, mãe! E eu observei outra coisa também! O quê? Que sumiu um pedaço de bolo de chocolate que eu fiz ontem! O bolo de chocolate? É! O bolo de chocolate! É! Eu... eu comi um pedaço do bolo antes de ir pra escola! Você comeu um pedaço de bolo antes de ir? Ou você levou pra escola? É... é verdade! Eu... eu levei pra escola um pedaço! Bingo! A gente tá jogando bingo, é? Ah! Pra levar o bolo, você deve ter colocado ele em algum lugar! É... eu... eu coloquei um pote! Onde que tá isso que você acabou de chamar de pote? Tá na... na minha mochila ali! Deixa eu ver! Ai! Ufa! Tá aqui! Ah! É isso aí! Ai, de você! Que pegue meus tapués de novo, viu? Tá bom, mãe! Eu não faço mais isso, não! Hum! Agora... já pode me soltar daqui, né? Eu vou te soltar... Não! Eu vou fazer melhor! Eu vou te deixar mais um pouquinho aí... Pra você aprender a não mexer mais nos meus tapués! Não, mãe! Me tira daqui! Eu... eu não vou mais mexer nos tapués da senhora, não, mãe! Me tira daqui! Me solta!